Aumenta o paredão que chegou a banda do seu pendrive, entendeu não? E pina a raba, negona! Essa é a música dos paredões A música das mulheres Então empina essa rabeta na frente do paredão Pigs, gravações Chavasca, gravações Chavasca, seu puto! Se liga aí, ó A 9 é no paredão, com o bumbum grandão G, 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 G A 9 é no paredão, com o bumbum grandão G, 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 G A 9 é no paredão, com o bumbum grandão G, 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 G É pra atirar o pé do chão E pina a negona É só tiro, tiro, só tiro, tiro Só tiro, tiro De bumbum grandão É só tiro, tiro, só tiro, tiro De bumbum grandão É só tiro, tiro, só tiro, tiro De bumbum grandão Alô Neto, confedições De bumbum grandão É só tiro, tiro, só tiro, tiro Só tiro, tiro É só tiro, tiro Só tiro, tiro Só tiro, tiro De bumbum grandão É só tiro, tiro, tiro Só tiro, tiro, tiro Quero mandar um abraço pra todos os paredões Que representam quando lança grandão Alô Marreto, paredão Coringa, paredão Seus paredão e paredão Coringa, seu puto! Estamos juntos, pai Se liga aí, ó Tá novinho no bari não Vem o bumbum grandão É só tiro, tiro, 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 de bumbo grandão É só tiro, tiro, só tiro, tiro, só tiro, tiro, de bumbo grandão Eu quero ver todas essas novinha pulsando, vem mole, vem vem É de CD seu puto Puxa, 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 puxa a buta, puxa, 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 Vem abusar dos paredões, vem abusar dos paredões Vá, 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 vá É só tiro, 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 só tiro, tiro, só tiro, tiro É só tiro, tiro, só tiro, tiro, só tiro, tiro De bumbum grandão É só tiro, tiro, só tiro, tiro, só tiro, tiro De bumbum grandão De escravos, mãe De cumprimento De acessórios, do brabo e vai Barbearia do barbe Entendeu não? Não é isso